Bloqueio de ramo. Sintomas, causas e tratamentos. O coração possui um tecido especializado capaz de transmitir impulsos elétricos. Este se divide em dois ramos, um direito e um esquerdo, para cobrir os dois lados do órgão. Portanto, o bloqueio de ramo é uma doença em que alguma dessas estruturas não funcionar corretamente. Isso resulta na incapacidade do coração de se contrair em um ritmo normal, o que aumenta a possibilidade de complicações cardiovasculares. Quer saber um pouco mais sobre essa condição? Então, continue lendo. O que causa o bloqueio de ramo? As condições que mais frequentemente causam o bloqueio de ramo incluem as seguintes. Infarto do miocardio Hipertensão arterial Miocardite Cardiomiopatias Na maioria dos casos, o suprimento de sangue ou tecido responsável pela transmissão dos impulsos elétricos no coração é insuficiente, como nos ataques cardíacos. Aqui, a ruptura de uma placa de ateroma, pode obstruir o fluxo sanguíneo das arterias coronárias, que transportam oxigênio e nutrientes para o miocardio. Este último causa uma deterioração progressiva do tecido que, em muitos casos, é irreversível. Por esse motivo, o bloqueio de ramo é uma complicação comum de alguns eventos cardiovasculares. A miocardite, por outro lado, é a inflamação do miocardio, que ocorre como resultado de uma infecção. Um dos micro-organismos envolvidos é o tripanosoma cruzi, o agente causador da doença de Chagas. Sintomas do bloqueio de ramo Existem vários tipos de bloqueio de ramo, dependendo das características do ritmo cardíaco que o mesmo provoca. Felizmente, a maioria dos pacientes apresenta um bloqueio leve e não desenvolve sintomas. Nesses casos, é comum que o diagnóstico seja feito como parte de uma avaliação médica de rotina. No entanto, aqueles que apresentam sinais óbvios, podem ter palpitações e desmaios, sincope. Eles geralmente têm outras doenças cardiovasculares, ou metabólicas associadas, como hipertensão ou diabetes mellitus. Dependendo do grau de envolvimento dos diferentes órgãos, como os rins, pode haver mais sintomas. Em casos graves, o coração não consegue desempenhar sua função corretamente, o que gera instabilidade é a hemodinâmica. Isso inclui a diminuição progressiva da pressão arterial, que se não for corrigida, pode causar um quadro de choque. Como pode ser diagnosticado? O médico pode chegar ao diagnóstico com a combinação de elementos clínicos e exames complementares. Um exame físico completo, pode detectar o distúrbio do ritmo cardíaco, desde que ele seja zainificativo. Em qualquer caso, o profissional confirma o diagnóstico através de um eletrocardiograma. Este é caracterizado por fazer uma medição da atividade elétrica do coração, que inclui a frequência com que aparece o batimento cardíaco. Esta última característica é alterada em pacientes com bloqueio de ramo. Também é possível realizar o ecocardiograma, que é uma técnica de imagem mais cara. Exumente um especialista pode realizá-la. A vantagem do seu uso é que permite determinar alterações estruturais, que explicam a origem da doença. Tratamentos para o bloqueio de ramo Existem várias modalidades terapêuticas dependendo da gravidade clínica, e do risco de desenvolver arritmias fatais. A seguir, comentaremos as mais relevantes. Medicação Como já dissemos, a maioria dos casos corresponde a pacientes assintomáticos. Por esse motivo, o profissional que atende normalmente, não receita algo específico para o bloqueio de ramo. No entanto, é necessário indicar medicamentos contra a causa da doença. Por exemplo, no caso de um paciente hipertenso, a prescrição de medicamentos anti-hipertensivos e diuréticos é comum. Há um grande número de medicamentos para essa patologia e as diferenças residem no mecanismo de ação. Alguns dos anti-hipertensivos mais usados são losartam, anludipina e analapril. No grupo dos diuréticos, destacam-se a hidroclorotiazida e a furosemida. Marca passo Trata-se de um dispositivo capaz de ajustar a atividade elétrica do coração a um ritmo anormal. Embora tenha sido originalmente um tratamento caro e problemático com vários efeitos adversos, hoje é considerado seguro e de fácil manutenção. De acordo com uma publicação da Fundación Española del Corazón, existem dois tipos de marcapasso, dois pontos temporário e permanente. Este último requer implantação subcutânea, para a qual o médico também deve inserir um eletrodo em uma das veias, que drenam ao lado direito do coração. Terapia de ressincronização cardíaca para o bloqueio de ramo Este tratamento é reservado para casos mais graves, em que há pouca coordenação entre a atividade do lado esquerdo e a do lado direito do coração. De acordo com uma publicação da Clínica Mayo, o dispositivo usado também é conhecido como marcapasso biventricular. O benefício é tão grande, que alguns modelos incluem um cardioversor desfibrilador implantável. Isso significa que, em casos de emergência, em que o ritmo cardíaco está significativamente alterado, o aparelho pode emitir um impulso capaz de desfibrilar. Sempre é possível evitar as complicações. Devido à possibilidade de desenvolver eventos cardiovasculares fatais, recomenda-se que pacientes com fatores de risco compareçam a uma consulta médica de rotina. Médicos de família, e mesmo os médicos de plantão, são uma opção válida. Em algumas ocasiões, eles podem encaminhá-lo a um cardiologista, e também podem encaminhá-lo a uma consulta médica de rotina.